Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e nesse domingão a gente vai fazer um vídeo diferente. Vamos simular aqui as partidas de Vasco, Grêmio, Londrina e Sport Recife. As quatro equipes que estão aí brigando por duas vagas na Série A do ano que vem. Então, só vou simular aqui os jogos dessas quatro equipes, as rodadas finais e vamos ver se o Vasco sobe ou não sobe nessa nossa simulação, beleza? Antes da vinheta rodar e o vídeo começar, primeiro eu peço para você deixar o like aqui que é muito importante e peço também a sua inscrição, se você não for inscrito aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante. E esse vídeo tem o oferecimento do OneFootball Domingão, dá para assistir aquele campeonato alemão completamente de graça lá no OneFootball, tá? Basta você ver aqui na descrição desse vídeo que tem o link da OneFootball, você escolhe o jogo que você quer assistir que é totalmente de graça. Vai aparecer o QR Code também na sua tela, é só você apontar e baixar. Vamos lá então, vamos simular as partidas de Vasco, Grêmio, Sport e Londrina, as quatro equipes que estão aí na briga por duas vagas na Série A do ano que vem. Vai rodar a vinheta e quando eu voltar já estarei com o simulador aberto fazendo aqui a simulação. Tamo junto, rodou a vinheta. Bora lá então começar aqui a nossa simulação, lembrando que só serão simulados os jogos de Grêmio, Sport, Vasco e Londrina, que na minha opinião são os quatro times que estão aí na briga por essas duas vagas na primeira divisão do ano que vem. E aqui o primeiro jogo já é um Grêmio e Sport na próxima rodada, que eu acho que o Grêmio vai vencer o Sport Recife. Vamos colocar aqui um a zero o Grêmio. Cara, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, eu até tenho a esperança do Vasco conseguir um empatezinho lá contra o Cruzeiro. Mas como o Vasco vem aí no retrospecto muito ruim fora de casa, vamos colocar aqui uma derrota, né? O Cruzeiro vence o Vasco por um a zero. Londrina e Ponte Preta no Estádio do Café, a Ponte, cara, vem se recuperando bem na competição. Eu acho que a Ponte pode surpreender aí o Londrina, mas vou colocar o empate. Eu acho que o empate é um resultado bastante provável entre Londrina e Ponte Preta. Já vamos aqui para a rodada 32 e o primeiro jogo para a gente simular já é Vasco e Londrina com o fronto direto. E assim, em São Januário, o Vasco tem que vencer essa partida. Então, um a zero para o Vasco contra o Londrina. Seguindo aqui, o Grêmio pega o Sampaio Corrêa fora. Como o Grêmio está muito mal fora de casa e o Sampaio é um bom mandante, né? Eu acho que o Grêmio tropeça. Então, vamos aqui colocar uma vitória do Sampaio Corrêa. Seguindo aqui, Sport e Náutico. Bom, Sport e Náutico retira muito forte e o Náutico está aí na lanterna da competição. Apesar de ser um clássico, a tendência natural é uma vitória do Sport Recife. Vamos colocar aqui, um a zero para o Sport. Bom, os placados vão ficar botando um a zero, zero a zero, um a um, enfim. O que importa são os pontos computados, né? Seguimos aqui. Rodada 33, Guarani e Londrina. O Guarani brigando lá embaixo. Eu acho que vence o Londrina, um a zero. Brusque e Sport, cara. Bom, o Sport é um péssimo mandante. O Brusque ali brigando na parte de baixo. Cara, eu acho que o Sport não vai conseguir vencer lá, mas vamos colocar um empate. Operário e Vasco. Cara, eu acho que esse aqui é o jogo fora de casa que o Vasco vai conseguir vencer. Talvez o único jogo que o Vasco consiga vencer nessa sequência aí do campeonato fora de casa. Até colocaria uma vitória do Vasco, mas vamos colocar aqui um empatezinho também. Já que é fora de casa. Um a um. O Grêmio vai vencer o CSA, né? Isso aqui, jogando lá na Arena do Grêmio, é o mais provável que aconteça. E vamos para a rodada 34. Criciúma. Não tenho que simular o Criciúma, né? Vamos aqui direto para Vasco e Novo Horizontino. Acho que o Vasco vence o Novo Horizontino em casa. Vitória do Vasco. A gente vai descendo aqui. Londrina e Grêmio, né? Confronto direto. Mas esse jogo aqui vai acontecer na cidade de Cascavel, né? O Londrina levou esse jogo para lá. É uma cidade próxima do Rio Grande do Sul. Então, o Grêmio praticamente vai jogar em casa. Vai ser um jogo só com gremistas, basicamente. Então, acho que aqui ou dá empate ou dá vitória do Grêmio. Vamos colocar uma vitória do Grêmio. O Grêmio vence. Vitória fora é importante. Esporte e Cruzeiro na ilha. Eu acho que na ilha do Retiro o esporte vai vencer. Já que o Cruzeiro já vai estar aí, matematicamente, já vai ter subido. Já pensando no título, enfim. Então, vamos dar uma olhada aqui como está, nesse momento, na 34ª rodada, né? O Grêmio está com 59. O Vasco com 55. O Esporte com 50. E o Londrina com 46. Ficou um pouco para trás, né? A briga ficando mais ali entre Vasco e Esporte. Mas o Vasco até com uma vantagem ok. E você vai estar se perguntando, Juninho, e o Bahia que está aí no meio? Bom, não estou simulando os jogos do Bahia. Porque, na minha opinião, nesse momento do campeonato, Cruzeiro e Bahia já estão bem encaminhados. Vamos para a rodada 35 aqui. CSA e Londrina. Bom, CSA vai vencer jogando lá. E aí a gente desce. Temos Grêmio e Bahia. O Grêmio vai vencer. E eu acho que o Esporte ganha do Vasco. Lá na Ilha do Retiro. O Vasco veio mal fora de casa. Vamos botar aí uma vitória do Esporte. Que vai dar emoção no campeonato. O Esporte vai se aproximar ali. Ficando só dois pontos do Vasco. Faltando três rodadas para o final. É, meu amigo. Faltando três rodadas. E o Vasco só dois pontinhos ali do Esporte. O lado bom é que o Vasco agora terá uma sequência de dois jogos em casa, né? Que você vai ver aqui. Vamos lá. Náutico e Grêmio. Vamos colocar uma vitória do Náutico aqui. O Grêmio é um péssimo visitante. O Náutico vai estar ali tentando ainda escapar de alguma forma. Vitória do Náutico. Bom, Londrina e Esporte. Olha, confronto interessante. Eu acho que aqui o Londrina vai vencer o Esporte por 1x0. Vasco e Criciúma. Cara, eu vou colocar um empate aqui nesse jogo. Porque, assim, para a gente ter uma noção de como será o campeonato caso o Vasco tropece em casa. Porque, assim, o ideal é o Vasco vencer todos os jogos dentro de casa. Mas pode acontecer do Vasco não vencer, né? Do Vasco tropeçar jogando em casa. E o Criciúma é um adversário forte. Eu acho que é um jogo que o Vasco tem chance de tropeçar. Então, eu vou colocar um empate aqui entre Vasco e Criciúma. Mas, como o Esporte perdeu na rodada jogando fora, o Vasco vai ter aumentado até a sua vantagem para 3 pontos, né? Faltando 2 jogos. Então, uma vantagem bastante considerável. Na 37ª rodada, o Esporte vai vencer aqui o Operário. Vamos botar a vitória. 1x0 do Esporte. E o Vasco, jogando em casa, vai vencer o Sampaio Corrêa por 2x0. Cadê o Londrina? Londrina e Ituano. Vamos botar uma vitória do Londrina. Tem mais algum? Tem o Grêmio aqui. Grêmio e Tombense. Empatezinho. 1x1. E assim a gente chega na rodada 37, olha. O Grêmio com 63. Já garantiu acesso. O Vasco com 59. E o Esporte com 56. O Londrina já ficou para trás com 52. Vou até tirar o cruzeiro aqui da imagem para você ter ideia do que importa, né? Ali, Grêmio, Vasco, Esporte e Londrina. E nesse momento, subindo o Grêmio e Vasco, né? A gente vai para a última rodada. Precisando de um empatezinho, né? Contra a equipe do Ituano fora. Vamos lá, então. Simular aqui. O Esporte vai pegar quem? Pega o Vila Nova lá, brigando contra o rebaixamento. Bom, vamos colocar um empate aqui. O Vasco precisando empatar para subir. Pelo menos consegue um empate. 1x1. O jogo do Vasco. O Grêmio vai vencer o Brusque 2x0. O Sampaio Correia vai vencer o Londrina. E aqui, Vila Nova e Esporte. Eu vou colocar um empate também. 1x1. Então, simulado aqui os jogos de Vasco, Grêmio, Esporte e Londrina. A classificação ficou da seguinte forma. Aqui o Grêmio passou o Cruzeiro. Porque eu não simulei os jogos do Cruzeiro, né? Vou até botar o Cruzeiro com mais 3 pontos aqui. Só para ficar mais claro ali para a gente. Vamos lá. O Grêmio chegou aos 66. O Vasco chegou aos 60. E o Esporte chegou aos 57 pontos. De acordo aqui com a minha simulação. O Londrina ficou bem para trás. Só com 52 pontos. E aí? Quero saber se você concorda comigo. Vou tentar dar um zoom aqui. Vamos ver. A pata apanhando aqui. Foi. Aí. Quero saber se você concorda comigo. Se a simulação foi bacana. Se você acha que realmente vai ser por aí. Bom. O que importa é subir, né? E eu acho que se o Vasco chegar aos 60 pontos. O Vasco consegue o acesso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.